E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukher trazendo para você mais corridas aqui no modo online do Forza Horizon 4. A gente vai começar aqui com a Lamborghini Centenário Corrida de Rua, configuração de tonagem compartilhada para você, carro excelente para você correr na chuva na classe S2. Então o pessoal estava comentando aí por que eu não trouxe para o canal o Dirt 5. Por que você não trouxe Mukher? Cara, é o Dirt 5, para quem não acompanha as lives que a gente faz na Twitch, a gente já testou ele lá e o gráfico dele está horrível. Não teve a repercussão do Cyberpunk, porque o Cyberpunk é um jogo muito grande e o Dirt é um jogo mais nichado, apesar que o Dirt 5 é um arcade. Mas mesmo assim, depois do Dirt 3, desandou. Veio o 4, que a gente não sabia se era arcade ou era simulação. Aí depois veio o 2.0, que parece um pouco o 4, mas o 2.0 é muito bom no PC. Agora nos consoles, o Dirt 2.0, o Dirt 4 até que salva em questão de gráfico essas coisas. Agora o 2.0, o 5 é horrível. E da gente pensar que os desenvolvedores do Dirt, que nasceu lá em 2007, são os desenvolvedores do Fosso Horizon agora. Então a Microsoft fez bem demais. A Codemaster não quis deixar os seus desenvolvedores original e acabou que perdeu um pouco da sua credibilidade. Para mim, o Dirt 3 e o Dirt 2 são os melhores. Aí depois que chegou os desenvolvedores daquela antiga Evolution Studios, que fez o Drive Club, On Rush, que são os atuais desenvolvedores do Dirt, que fez o Dirt 5 agora, o jogo nasceu completamente morto. Eu jurava que ia ter alguma coisa de mundo aberto, uma história legal. Se você for pesquisar no YouTube aí, não tem mais conteúdo. O jogo praticamente morreu. Então não compensa eu trazer um jogo que nem está no hype, né? E acabou de sair. Infelizmente, essas desenvolvedoras aí, não é à toa que a EA comprou, né, cara? Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de Corvetão na chuva de novo. As corridas online do Horizon só na chuva. Está parecendo o Fosso 6. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, dá uma conferida no conteúdo do canal aí, se você gosta das dicas de pilotagem, dicas de tunagem, sugestão de carros para você. Se inscreva aí para você aproveitar ao máximo o Fosso Horizon. Mano, antes que alguém me pergunte novamente nos comentários aí, eu dei uma pesquisada e a chegada do catálogo da EA Play na Game Pass para PC, tá? Para Xbox, para quem já joga no Xbox e tem a assinatura da Game Pass, já está aproveitando aí todo o catálogo da EA Play. Agora, para quem é do PC, infelizmente, foi adiada para o ano que vem. Acho que em janeirão aí já vai ter os catálogos. Por um lado, vai ser bacana, né? A gente fica meio chateado com a EA, mas para quem não está nem aí, quem não está muito preocupado com questão de DLC, microtransações, você vai poder aproveitar aí os lançamentos. Eu não sei se de cara, por exemplo, lançou o Fórmula 1 hoje, já vai estar no catálogo da EA no mesmo momento, eu não sei se isso acontece. Eu não sei se, por exemplo, você comprou o FIFA, as DLCs do FIFA, elas vão estar disponíveis para você baixar tudo na hora. Deixe aí nos comentários, porque eu não consumo os produtos da EA. No máximo, eu pego o Need for Speed ali para me testar, não pego o DLC, não pego o jogo completo. Eu prefiro confiar no Forza Horizon, Forza Motorsport, porque eu já consumo esses produtos há muito tempo. E eu conheço a física do jogo, sei que é uma física legal, sei como é que funcionam os games. Eu estou até um pouco animado com essa compra da EA, ter comprado a Codemaster, porque com certeza vai ter ali uma certa fusão, um compartilhamento de informações entre os desenvolvedores do Dust ali, Codemaster, e o pessoal que faz o desenvolvimento do Need for Speed. Eu espero que essa fusão acabe trazendo para a gente um Need for Speed que tem uma física que agrade todo mundo. Pode ter o Drift que tem, mas também traga uma física legal, assim como é no Forza Horizon, Forza Motorsport, para a gente ter mais opções de jogos. Não é igual o jogo de tiro, FPS, que você sempre tem um jogo legal ali. Agora, jogo de corrida é um jogo muito específico. Se não tiver uma física legal, o jogo vai morrer no lançamento. Igual o Grid que não bombou, o Dirt 5 também já era. Pode pesquisar no YouTube aí, criador de conteúdo não está fazendo nada. Vamos para mais uma corridinha online aqui, corrida de rua. Agora a gente vai com a MC12, classe S2. Vou ver se eu faço com a galera mais corridas classe S2 de rua. Vamos pegar o traçado primeiro da pista, começar com a classe S1. Depois eu quero trazer umas classe A para me trazer a tunagem do Nova. Velho, uma notícia interessante que a gente não vê no Brasil. O pessoal não traz muitas notícias de jogos de corrida. Mas hoje eu estava pesquisando. Cara, é o Coi lá, o desenvolvedor. Acho que é Coi que fala, né? Que é responsável lá pelo Projeto de Cars. Ele viu as críticas óbvias, né? Do novo Projeto de Cars 3 aí, que já nasceu. Eu não sei como é que a Coi de Massa, ela continua investindo, né? Nesses jogos que dá para ver que são fracos, né? São jogos assim que não tem relevância. E esse cara responsável aí, diz que o próximo Projeto de Cars, o Projeto de Cars 4, vai ser o jogo mais simulador que já foi feito pela franquia e Projeto de Cars, né? Por essa marca. Vai ser o mais simulador do que os anteriores, né? Essa é a promessa. Porque eles perceberam que esse Projeto de Cars aí que lançou agora, que não tem box, eu não sei como que pode. Não tem box, não tem... O pneu não tem muita diferença. Tem uma física legal. Eu testei o Projeto de Cars e tem uma física legal. Mas a questão de gráfico no Xbox One é terrível, né? Mas isso aí, é por isso que eu sempre repito, mano, não compro Xbox One S, não compro o X porque não vale a pena por causa do preço. Porque os jogos que estão vindo aí, o único jogo que teve repercussão em questão de gráfico foi o Cyberpunk, né? Mas a gente que joga jogo de corrida, a gente já está sentindo isso aí há muito tempo. Dust Rally 2.0, o Dust novo, o Dust 5 aí, Project Cars, só os outros jogos, o Grid mesmo que salvou em questão de gráfico. Então, fique esperto aí para você que gosta de um Project Cars aí, o próximo que vai chegar, ele vai chegar prometendo aí uma física bem mais realista. Então, vai ser bacana, hein? Mais um concorrente aí, pelo menos ficar ali uma opção a mais para a gente que gosta de jogos de corrida. Corrida online de velocidade, agora a gente vai de Camaro. Eu fiz essa versão aqui sem aero, com aero, esse carro anda mais, tá? Depois eu vou fazer uma versão desse carro aqui com aerofólio. Eu acho que tem como pôr aerofólio, motor V12. Esse carro fica muito, muito bom. Um carro que dá para você levar para o modo online e conseguir ganhar algumas corridas. essa configuração já está compartilhada para você. E, mano, o pessoal estava falando que eu nunca faz o Super 7. Eu gravei, cara, mas eu estou com receio de postar o Super 7 porque, nossa, ficou muito grande. Vai dar um trabalho para editar. Acho que eu vou levar primeiro o arquivo, né, para eu me editar quando eu pegar o computador novo, tá? Porque para eu fazer o desafio que eu fiz lá demorou umas duas horas. E, cara, eu fui pesquisar hoje. eu gosto de pesquisar para eu ver como é que está o hype do conteúdo, entendeu? E eu percebi que o Super 7 está fraquinho, cara. Mano, desculpa aí se a chuva está chovendo aqui se ela estiver atrapalhando o áudio aí, você me desculpa aí. É, mas assim, cara, eu vi que esse Super 7 eu pensei assim, pô, o Zoy Game, os caras grandão, Microsoft, Stereo Online, os caras vão fazer uns conteúdos bacanas aí desse Super 7 aí, né, velho? Mano, nada. Eu acompanho o pessoal, né, para ver o que está rolando aí se dá para a gente tirar alguma referência, né, mas está difícil. E eu não vi nada do pessoal fazendo algum tipo de conteúdo relacionado ao Super 7. só vejo os gringos mesmo fazendo uma zoada aí, fazendo um conteúdo aleatório, mas assim, a grande massa, não vi nada, cara. Deixa nos comentários aí o que você achou aí desse Super 7 aí. Eu, sinceramente, eu gostei, por um lado, mas por outro lado, o que me impede de jogar, de focar no Super 7, é que não tem modo online. eu achava assim, que eu até entendo o pessoal, o Zoy Game, o Michael não fazer conteúdo do Super 7, porque não dá para ele levar a galera, né, que eles gravam junto para esses desafios. Por isso que eu achei, achei estranho demais, eu pensei, mano, agora esses caras vão botar para moer nesse Super 7 aí. Mas sem modo online, ficou tipo um GTA Offline modo solo, né, não tem graça nenhuma. Para mim, esse Super 7 aí já nasceu meio morto, né, só está jogando quem é patrocinado mesmo. Cara, ontem eu estava pesquisando, né, ó, esse carro aqui é um carro OP, tá, depois eu vou ver se eu faço um vídeo de uma DLC perfeita, né, a DLC perfeita, eu vou mostrar os carros bacana para você aproveitar aí no jogo, se caso você queira comprar um carro separado de DLC. Esse carro aqui não pode faltar. Ontem, é, apareceu, eu vi que alguns inscritos estão perdidos ainda. Tem gente falando, pô, velho, o Xbox Series S seria justo se ele custasse 5 mil reais, né, mano, ele está 4 mil e pouco. No mercado cinza está 4 e 500, cara. Aí o cara faz um comentário desse e eu fico assustado, né, porque dá para ver que tem muita gente que está perdida aí. O preço do Ones veio um, nunca o Ones está barato, acho que compensa, tá, 1.799, mano, não está barato não, cara. É tipo assim, esse console aí, o Ones, mano, 1.200 reais estourando para você aproveitar os jogos antigos, tá, para você aproveitar a nova geração, esquece, só você ver aí Project Cars, né, para quem gosta aí, Dust 2.0, Cyberpunk, né, vai, se estiver esperando coisa boa dos próximos jogos aí, esquece, tá, Xbox One X não compensa, quem tem o Xbox One X está no lucro, tá, o meu alfete, cara, eu falo na sinceridade para você não comprar, para quem já tem, continua, que nem eu estou com o meu aqui, vou segurar a onda, vou vender ele depois e vou para a nova geração, agora, comprar Xbox One S, pagar 3, tá, tá na promoção, né, o One X, tá, 3.499, nossa, enquanto, a nova plataforma, que tem mais FPS, para quem gosta do competitivo, tá custando, 2.600 e pouco, no mercado cinza aí, tem gente que já está comprando por 2.500, 2.300, eu esqueci o nome, acho que é Tag Games, vendendo por 2.300 na Santa Efigênia, e os caras estão pensando em geração passada, mano, não compensa, quem está com o One X aí, fica com ele, porque está valendo, agora, para comprar, não vale não, vamos finalizar com essa corrida de velocidade aqui de Ferrari, lembrando que a Ferrari 458 é a que eu recomendo, tem vídeo aí no canal, tá, para você aprender um pouco mais sobre configurações de tonagens, lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva, para você aproveitar todas as dicas de Fose Horizon aqui no canal, para você aproveitar melhor o jogo, olha só, dia 1º de janeiro, não sei se você já está sabendo, mas dia 1º de janeiro, a gente vai ter mais descontos aí, em jogos e serviços, né, que depende da internet, tá, a PEC 51 de redução mesmo, dos impostos aí, dos consoles, tal, ela ainda não foi, acho que é sancionada, né, que fala, mas tem outro, outro tipo de processo, né, que foi aprovado agora, que é uma redução de impostos, para aparelhos, para serviços, que dependem da internet, né, tudo que depende da internet, vai ter uma redução de impostos, impostos a partir do dia 1º de janeiro, então, os videogames, eles vão ter que ser incluídos nisso aí, então a gente vai ter uma parcelinha ali, de redução, fora o APEX 51, que ela ainda vai ser analisada, e se tiver mais redução, incluindo com a APEX 51, então a gente vai, a gente que gosta, né, de jogos, a gente vai ser bem beneficiado aí, né, independente da situação atual, que nós estamos, então vai facilitar muito, é bacana, até você aí, que deixou nos comentários para mim, que vai esperar o ano que vem, para comprar o Série S, ou o Série X, cara, bacana a sua decisão, você vai ter mais descontos, para quem, né, comprou agora, estava com pressa, já queria entrar na nova geração logo aí, aproveitar o competitivo, show de bola, pelo menos você vai ter descontos em jogos, e acessórios aí, a partir do ano que vem, tá, então, para quem vai comprar o console aí, serviços, Game Pass, essas coisas, a gente vai ter uma redução, eu espero que a gente tenha uma redução aí, na Live Gold também, né, que ela depende da internet, isso vai ser muito, muito bom para a gente, isso aí foi a pressão da galera, e tem vários canais, que nem o Budal Games, que estava, cobrindo essa matéria aí, bacana isso aí, cara, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva, e até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.